Prepara se engove, pois são preto enjoado Fomito na cena, sujando esses bailes Flow guiado pelo tranca, nesses flow que é catequese Meu som vicente e espanca, o seu é chato igual pro herd Chato, 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 chato mano, mas não é chai de cibonóis O pico canta e calabói, nóis é nega e seno é nóis Tá querendo eu ser quem sou? Cala a boca, seno aguento farto Pele clara querendo ser nega, mas nunca vai ser um preto raro Broto no meu rolê, pegui da neck, pulsa pra não pulsa um cartier Eu congelado, porto prata, pretos elegante Muita fé pra tudo, gola de diamante, bala nesses putos Mike no pé, ouro no dente, prata no preto Broto no meu rolê, pegui da neck, pulsa pra não pulsa um cartier Eu congelado, porto prata, pretos elegante Muita fé pra tudo, gola de diamante, bala nesses putos Broto no meu rolê, pegui da neck, pulsa pra não pulsa um cartier Tô congelado, porto prata, pretos elegante Muita fé pra tudo, gola de diamante, bala nesses putos Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf A CIDADE NO BRASIL